O advogado e presidente municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Luiz Macedo, assumiu a diretoria-geral da LIMPEC, com discursos de prestação de contas, de reconhecimento e desafios. A cerimônia de posse aconteceu no auditório da Secretaria de Governo na manhã desta segunda-feira. O novo presidente arrancou gargalhadas da plateia após contar histórias da sua vida profissional. Mas falou sério quando o assunto é o desafio que está assumindo. É uma mudança de diretoria dentro do mesmo governo, certo? E haverá de manter a mesma filosofia de administração que tem acontecido até agora. Então não haverá grandes mudanças na LIMPEC. Logicamente que com o novo gestor nós procuraremos buscar, principalmente ouvindo as pessoas, ouvindo a população, buscar melhorar os serviços da LIMPEC. O prefeito falou o porquê de mais uma mudança no comando de pastas no seu governo. É mais uma mudança que a gente está fazendo para ir ajustando, dinamizando o governo. Agora eu quero registrar que a Valentina vinha fazendo um trabalho excelente e nós estamos agora no outro desafio. É que a equipe que assuma melhore mais ainda o serviço. A Valentina conseguiu melhorar a limpeza dela com o Marcelo e conseguiu reduzir custos. Nós temos que avançar para melhorar mais ainda. Não está no nível atual que nós precisamos. Esperamos que agora, com o sangue novo, com a equipe nova que está chegando, que avance nesse trabalho. Luiz Macedo substitui Valentina Saraiva, que estava à frente da LIMPEC há sete meses. Aparentemente será uma gestão de continuidade, pois Valentina fica na diretoria administrativa e financeira. A indicação do novo diretor-presidente se deu por uma articulação política de seu partido, o PSB, liderado na Bahia pela senadora Lídice da Mata, do deputado Bebeto, do vereador Pastor Neilton e Fabiola Mansur, deputada estadual, presente na cerimônia. A quarentena de mulher com a lente foi uma gigante à frente nesses sete meses, mas quem disse que a sua trajetória na LIMPEC terminou? Efetivamente, mudam-se as posições, mas o time é o mesmo. O prefeito recebeu o convite para disputar as próximas eleições pelo PSB. Né, dessa fofota para o PSB. A fofota é mentira. Alá, prefeito, se o senhor quiser fugir, já faço aqui de público. Porém, quando questionado... Não tem. O meu partido é o PT, eu vou continuar no Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido. Agora nós estamos, na medida que a gente vai consolidando as alianças na base, as especulações vão surgindo, mas a minha decisão pessoal é de permanecer no meu partido. Não tem por que eu sair do partido.